Shelly News, tudo limpo, esse é Pambalo Filha da pastora, era bem santinha Andava na linha, não usava nada de curtinha Conheceu as tropas, todas bem fingidas Começou na busta, hoje em dia acaba capuca Virou a mastrota, rainha da bandula Só posa na placa, hoje em dia enrola uma bula Acho que isso é azar, tudo que está se passare Minuda só vende no bairro uma noite, lhe chama destra galare Acho que isso é azar, tudo que está se passare Minuda só vende no bairro uma noite, lhe chama destra galare Isso só pode se azar E, 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 isso só pode cesar E, 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 isso só pode cesar E, 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 isso só pode cesar E, 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 e Só pensar em te ter O meu bolso tá tremendo Tua beleza me espanta Uma negra canga massa Você é perigosa Ai, você é perigosa Filha da pastora Virou a mastrota Raia da bandura Sou pausa na placa E hoje em dia já enrola uma bula Acho que isso é azar Tudo que está se passare Minuda só vende no bar Uma mãe que lhe chama de estragalare Acho que isso é azar Tudo que está se passare Minuda só vende no bar Uma mãe que lhe chama de estragalare Isso só pode cesar E, 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 e Isso só pode cesar E, 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 e Isso só pode cesar E, 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 e Isso só pode cesar Isso só pode cesar E, 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 e Show me this Isso só pode cesar Amém